E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos no capítulo 2 da segunda parte do livro Sexo e Destino, no nosso livro a página 189, e nós estamos vendo assim, nossa, é a grande virada. Todos aproveitando esse momento de dor, todos aproveitando esse momento de frustração, de, assim, caindo a ficha, mas principalmente todos aproveitando para evolução espiritual. Embora o Claudio esteja pensando até em suicídio, porque ele está caindo em si, está fazendo uma reflexão e ele está vendo como ele foi uma pessoa perversa. Como ele, nesse corpo masculino, nessa estrutura masculina, e numa época, na época desse livro, mais ou menos em torno da década de 40, onde não se tinha, se falando sobre os direitos da mulher, como a mulher era muito mais fragilizada na sociedade, e ele, com essa reencarnação como homem, ele usava desse poder. Porque nós temos uma pergunta no livro dos Espíritos sobre o forte e o fraco. E quem é mais forte, sempre é pelo motivo de proteger os mais fracos. Então, ele, na qualidade masculina, nesta reencarnação, num período onde ainda existe, mas principalmente naquela época, era uma fragilidade muito grande e ele se aproveitava das mulheres. E nessa hora da reflexão, a ficha cai e, no entanto, ele estava com vontade até de sumir, até de cometer o suicídio. Por quê? Porque nós somos assim. Nós, primeiro, achamos que nós não erramos. Quando a ficha cai em erro, a culpa se estabelece e nós queremos fugir daquela realidade. Quando, na verdade, o convite é para que façamos uma reflexão e que não fiquemos paralisados na culpa, que a gente tenha progresso de evolução espiritual. Temos planejamento de conduta, que tenhamos um projeto de mudança de comportamento, visando sempre a nossa evolução espiritual. E aí, o André Luiz, aqui na página 189, ele continua falando assim. O silêncio era apenas cortado de vez em vez pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro e descer no braço gota a gota ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. Todos estão no quarto, no hospital, por conta da Marita. E o Cláudio está lá e o obsessor também está lá. Agora, também aproveitando esse momento, para mudanças. O André Luiz continua. O dia avançava, três da tarde, muito calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastavam no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantou-se-lhe no espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. Lembra, ele ligou primeiro para a Márcia, a esposa, que falou que não ia ajudar. Que isso era problema dele, que ela não ia para o hospital, não. Porque ela tinha hora marcada com o costureiro. Ligou para o diretor dele, contou a história, pedindo férias. E o diretor dele falou que compreendia ele, sim. E que ele estaria de férias para tomar conta da filha dele. E agora ele vai ligar para Marina, que essa sim, né, a filha dele com a Márcia. Porque no fundo a Marita é filha dele com a empregada doméstica Aracélia. E aí a Marina atendeu e eles conversaram. Cientificaram-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não, não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim a qualquer hora. Que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã deveria estar satisfeita ao saber ser assistida por ele. Impossível perder mais. Bom, a Marina aqui perdeu essa oportunidade de ajudar a irmã. E, embora ela alegasse que estaria cuidando da Dona Beatriz, vamos lembrar que a Dona Beatriz e o marido dela, a Marina é amante do marido dela. E, na verdade, ela é amante do marido e namora com o filho. Ela está num triângulo amoroso dentro da casa, onde os espíritos percebem, onde o Neves, que é esse espírito amigo do André Luiz, que, nesta reencarnação, foi o pai da Beatriz, está enxergando toda essa mentirada toda. E, por ele saber sobre essas coisas e não se conter, ele também está até atrapalhando o trabalho espiritual. Mas, a gente percebe essa trama toda e esse drama para a gente também se colocar no lugar. Porque ele, como o pai da Beatriz, ele foi chamado para ajudar nesse momento que a Beatriz está prestes a desencarnar, que ela está muito doente. E aí ele chega para ajudar nesse momento do desencarne e ele está percebendo o quê? Porque o marido dela, o genro dele, está traindo ela e botou a amante dentro de casa como enfermeira, que vem ser a Marina. Então, percebe como isso parece uma coisa de novela, mas isso, gente, é vida real. E aí, o Nogueira regressou ao quarto esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalhar de apoio. Ninguém a entender o suplício moral. E aí, ele está sentindo muito só. E a gente, nós que estamos aqui lendo, ele está sozinho? Não, né? Ele está com o André Luiz, ele está sendo acompanhado pelo Félix, que é esse mentorzão aí do livro inteiro. Porque quando nós queremos mudar para o bem, jamais estamos sozinhos. Quando nós queremos fazer o mal, jamais estamos sozinhos. Veja que quando ele queria fazer o mal, abusar sexualmente da Marita, ele estava acompanhado com os obsessores. Quando ele está agora querendo mudar para o bem, numa reforma íntima, numa mudança de conduta, ele está com o André Luiz e com o Félix e vários outros espíritos. E aí, o André Luiz fala que às cinco, no entanto, alguém apareceu. Um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sóis, com Nogueira, apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Lembram, gente, do farmacêutico? Naquele momento que a Marina, a Marita, ela quis se matar e foi lá na farmácia. Porque naquela época poderia se comprar até veneno na farmácia. E aí ela foi alegando que o cachorrinho dela estava doente, que ela tinha que sacrificar. Então, ela precisaria de uma medicação para levar o cachorro a óbito e sacrificar o cachorro. Mas o Salomão, que era o farmacêutico, olhando para ela ou escutando com veemência, ou seja, sentindo não só as palavras, mas sentindo a vibração dela, ele percebeu. Essa moça está mentindo. E foi muito interessante quando ele olhou nos olhos, que ele viu o olho vermelho e falou assim, gripe, nada. Isso é dor moral e dor das fortes. Olha só, gente, como é que a gente, às vezes, passa distraído, batido. Pela questão do outro, até julga, né? A fulana é cheia de xilique, isso e aquilo, não, né? Ele percebeu e, graças a Deus, ela não entra como uma suicida. Exatamente. Então, esse farmacêutico agora está indo lá visitar ela. Então, declarou-se amigo da moça acidentada, estimava-lhe a leneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Lembra também que o Garia, que socorreu ela e que foi dar o recado, também falou bem dela? É, que ela tinha arrumado uma vaga, né? Para o filho na escola, num momento, assim, muito difícil. E, em função dela conhecer a diretora da escola, que frequentava a casa comercial que ela trabalhava. Então, vamos lá, ela trabalhava no armarinho. Um trabalho simples. Mas a relação dela não era superficial. Porque, às vezes, a pessoa trabalha num lugar e ela só fica... A relação dela só é boa com o relógio, né? A hora... Doido para a hora de ir embora, para acabar, para assinar o ponto e tudo, né? Quando, na verdade, ela qualificava programas atrás, nós falamos, quanto ao gosto do serviço, ao prazer de trabalhar. Que é alguma coisa que a gente tem que desenvolver, porque, senão, fica superficial. E a gente não aproveita nem o bem que o trabalho pode nos fazer, nem o bem que a gente pode fazer através do trabalho, não é, Berê? E veja como a atitude dela de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa prestativa, de ser uma pessoa acolhedora, olha os frutos que ela está colhendo agora. Nós nunca perderemos nada por sermos educados, tranquilos, afetuosos. Nunca, gente. Olha, não vamos deixar nunca passar uma oportunidade envolvendo a gente que a gente não se doe de uma maneira, assim, bacana. Para que as pessoas registrem sempre a nossa participação com uma maneira bacana. E pode ser pequena, né? A gente agora está recomendando aos companheiros que procurem História de um Pão. Está no livro Contos e Apólogos, lá do Irmão X, né? Em que a criatura era uma criatura sovina, materialista, vivia lá. Mas um dia o Joanaquim, né, bateu na sua porta e pediu lá um pão. E ele, a pessoa desencarna, fica no plano espiritual numa situação muito difícil. Mas, de repente, o espírito vê o socorro que vai ser prestado por um ponto de luz que vem. O que que era? Era uma prece. Era uma prece que era feita por aquele enjeitadinho, né? Que naquele dia ele orava todo dia agradecendo que graças naquele pedaço de pão e o leite de cabra que era dado para ele, ele não se tornou marginal. Então, vamos lá. A pessoa fazia? Fazia aquilo. Mas isso serviu para ele num ponto. Então, uma coisa pequena, que às vezes vai esperando o tempo de fazer uma grande obra, um grande trabalho. Quando dá vontade, muitas vezes, é a relação pequenininha ali com alguém que vai nos ajudar, não é? Que a gente não perca essa oportunidade de gentileza, de gerar gentileza, de momentos de gentileza. Isso é tão sério que lembra o ditador da China, que é assim, enlouquecido aquele homem. Lembra que outro ano, ano passado, eu acho, duas repórteres entraram na China para fazer uma reportagem. Uma reportagem humanitária, inclusive, para salvar vidas. E elas foram pegas e foram levadas a campo de concentração de trabalhos forçados como castigo. Olha, todo mundo intercedeu por essas moças e não conseguiu êxito. Olha, a ONU, esses órgãos, nossa, muitos... Nada. Ele é um ditador no país, quem manda é ele. Só uma coisa que ele atendeu, uma carta que o Bill Clinton ligou e pediu pelas moças, pedindo para que ele tivesse um olhar de misericórdia por aquelas moças que estavam cumprindo o papel de jornalista, que elas estavam realmente preocupadas, que ele entendesse isso. Esse camarada só atendeu ao Bill Clinton, que não era mais o presidente dos Estados Unidos. Já não era já há um tempão. E sabe por que ele atendeu? Porque ele disse que quando o pai dele morreu, que foi aquele ditador também enlouquecido, o Bill Clinton era o presidente na época dos Estados Unidos e foi o único que mandou uma carta realmente de condolências, falando sobre a morte do pai dele, desejando conforto espiritual e tudo mais. Então, esta carta, que foi a única que ele recebeu, fez toda a diferença anos depois, esse momento de gentileza. Olha que interessante. Exato. Alguém pode falar assim, ah, mas obedeceu um protocolo, mas com certeza foi com uma vibração além e marcou o outro, né? E os outros que também tinham protocolo, não fizeram. Anos depois, não fizeram, exatamente. Não julgavam só o quê? O aspecto do ditador e não viam a dor, que na verdade naquele momento não era o ditador, era o filho, né? Que estava sepultando o corpo de um pai. Então, a dor é igual. Independente da posição social, a dor nivela, não é? Então, o momento de gentileza do Bill Clinton, anos depois, serviu para quê? Salvar duas vezes. Foi uma intercessão. E aí ele continua. O Salomão, se apresentando. Vizinho da loja, partilhava com a Marita o café, quando obrigado ao lanche e fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberava visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. A importância também é de fazermos visitas. Exato. Porque às vezes a gente recebe a notícia e fala, ah, depois eu vou. Ou então põe no meio social, né? As mãozinhas, né? As mãozinhas juntas, uma luzinha, impresse. Tudo bem que é importante isso, né? Mas sempre que possível, que a gente vá. Tem gente que fala, ah, mas eu não gosto de ir. Quem é que gosta de ir ao hospital, a enterro? A gente não gosta, gosta de ir à festa, né? Mas é uma necessidade, é uma referência para quem está lá sozinho naquele momento. Olha, eu tive uma experiência. Exatamente, eu tive uma experiência, sim. Uma grande amiga minha, ela tinha uma amiga que sofreu um acidente. E ela falou, ah, depois eu vou ver. Depois eu vou visitar. Só que o tempo foi passando e essa amiga desencarnou. Gente, eu acompanhei a dor dela, do arrependimento de não ter ido naquele hospital. Olha que pena que um chefe meu, que eu trabalhei com ele, há quase 40 anos atrás, estava internado e muito mal. E ele realmente, eu me dava muito bem com ele. E eu pensei, se essa notícia chegou nas minhas mãos, olha, que há 40 anos que eu não tinha notícia do camarada. Tive essa notícia, alguma coisa tem motivo. Aí, eu ia até viajar, assim, uns dois dias depois. E aí, a minha irmã até falou, não, na volta, vamos lá visitar. Eu falei, não, eu vou visitar hoje. Aí, eu liguei, aí falaram que ele não poderia receber visita, porque ele estava no CTI, mas de forma que não poderia receber visita. Aí, eu falei para a moça, eu falei, olha, eu posso ligar amanhã para saber a notícia? Pode. Aí, eu liguei no dia seguinte, a mesma coisa. Aí, no terceiro dia, que era justamente na véspera que eu ia viajar, a moça falou assim, olha, ele está saindo, indo para o quarto. E pode receber visita, sim. Gente, você não precisa ver o fuso é que eu fiz na minha agenda para ir até naquela rinca São Vicente, lá na Gávea. E eu em Guapimirim. E tinha horário para chegar lá. Bom, fui visitar. Quando eu cheguei lá, ele estava num procedimento que estava demorando muito, eu esperei. Olha, quando eu entrei no quarto, eu achava que ele nem se lembrava mais de mim. Gente, ele estava, ele se lembrou de coisas assim, que quando a gente trabalhava junto, coisas que eu fiz, que com aquilo repercutiu bem nele, sabe? É, porque ele era casado, né? E na época, assim, do aniversário de namoro e tal, que estava na agenda, teve um dia que ele estava muito atarefado. E eu falei para ele, eu falei assim, você quer que eu compre um presente para a tua esposa? Ele falou assim, quero. Aí, eu fui na rua, comprei um presente, comprei um cartão e trouxe para ele, já que eu ia almoçar. Olha, mais de 40 anos isso, e ele se lembrando de como aquilo, como eu quebrei o galho dele naquele dia, e como aquilo foi importante. E para você foi uma coisa tão simples, né? Porque não alterou em nada, né? Nada, nada. A gente ia almoçar, para a mulher é fácil, essa questão, não é? E eu me lembro que na época, as meninas que trabalhavam comigo, falavam, pô, deixa ele puxar saco. E falaram assim mesmo, eu até fiquei com fome de puxar saco. Mas eu pensei, eu falei, caramba, eu fiquei imaginando a tristeza dessa esposa, de não ter sido nada. Aguardando, né? E ele, e ele estava muito ocupado, porque era uma época de publicação, de balanço, de tal, parte de contabilidade na empresa e tal. E ele não tinha como sair. E aí, todo mundo falando assim, poxa, a mulher dele vai ficar até chateada sabendo disso. Eu falei, pô, a intenção não é essa, entendeu? A intenção não é essa. E você veja que depois de quase 40 anos depois, eu vim saber que aquilo ficou na mente dele de uma forma muito positiva, né? Então, com o bem que a gente faz, como ele fica realmente plantado. E é o caso aqui desse farmacêutico com a Marita. Gente, a Marita, ela só tratava bem o gari. Aquilo ali fez um registro no gari, incrível. Não vamos perder a oportunidade de fazer o bem. De sermos reconhecidos de forma fraterna, de forma carinhosa. Óbvio que a gente também tem os destemperos, porque nós estamos aí na estrada. Mas se der para diminuir, não vamos perder a oportunidade. E aí o André Luiz continua. E, diante da curiosidade e do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, por menor e por menor. Evidente, concluiu que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de lhe haver notado o pranto que ela, em vão, buscava disfarçar. Teria ingerido os soporíferos que lhe dera e, identificando-lhes o caráter inofensivo, certamente que se projetara sobre um automóvel disparada. Cláudio ouviu chorando. Intimamente, aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se recusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu no suplício moral da jovem humilhada, antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abjeto dos homens. No arrependimento que lhe azorragava todas as fibras da consciência. E agradeceu ao interlocutor, sofreando os soluços. Abraçou Salomão, no impulso de louvável sinceridade. E salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para reaver. Olha que, nesse momento, o Cláudio tendo, sabe o que, gente? Gratidão. Gratidão, exatamente. Ele reflete, ele se vê, não é? Assim, como causa, né? Daquela questão toda. Mas ele, naquele momento, ele tem gratidão àquele farmacêutico, àquela pessoa que chegou ali. E esse sentimento é muito bom, porque a partir dessa vibração, a gente vai ver uma continuidade aqui maravilhosa, né, Pai? Aliás, eu recomendo um livro da Joana de Angeles, que tem o título A Psicologia da Gratidão. Isso. Todos nós temos que ler esse livro, porque, olha, nós temos que ser gratos. Porque tantas coisas acontecem na nossa vida e, às vezes, a gente não percebe. E quando a gente entra nessa vibração da gratidão, como se amplia, sabe, a ajuda com os espíritos. E as pessoas mesmo começam a ter uma olhada amorosa para a gente e nos ajudam na nossa caminhada. Dá qualidade de vida, dá alegria de viver, né, tudo isso, né? E aí o André Luiz continua. O farmacêutico apiedado arriscou um alvitre. Confessou-se à espírita e assinalou que os passes, sob a cobertura da oração, beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos de sua família. Entretanto, sozinho, não lhe seria lícito recusar o auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. E aí a gente está vendo, né, o quanto uma conversa sincera, o quanto um gesto de carinho, de gratidão, de respeito, vai gerando, né? Então aqui a gente já está vendo como é... Por que que Félix pediu um adiamento, uma moratória para a Marita? Olha quanta coisa! A gente já vai ficando com o coração. Quem não leu o livro, né? Já viu um coração assim, o que será que vai acontecer, né? Quer dizer, já vai entrar aqui a questão da doutrina, Não por uma forma de uma pregação violenta, mas apenas por uma questão da convivência, do respeito, da harmonia e da disponibilidade de se fazer uma visita. Que a gente possa pensar nisso no dia de hoje, né? Quem sabe tem alguém que necessita ser visitado, né? Um parente, um amigo, um vizinho. Vamos ser solidários, porque a gentileza, ela abre portas para a luz. Muita paz, amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.